Eu não vou querer ser estraçalhado por essa onça, eu quero morrer de fé e entucando. Eu acho que já tá bom, senhor. Tá bom, tá bom. Tá bom assim, tá bom. Ah, então já pode fugir. Você sabe o que você vai dizer pra eles? Sei. Tá, tá. Então, tchau, muito obrigado, hein. Até logo, hein. Tchau. Dê um abraço no meu tio. O amigo, deve estar acontecendo alguma coisa com eles dois. Vamos depressa, vamos. O que foi que aconteceu? O urso. Onde é que tá ela? Correu atrás do Gigo Memória. Alcançou ele? Não usei, não. Vamos, Garneter. É a nossa vez. Vamos, vamos. 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 Música Chega de memória, será que enlouqueceu? Jugar pela correria, a moça deve estar que bombardeando. Música Em sombra do pobre Chico Memória. Oh, diabo, será que a onça engoliu ele? Mãe, eu ouvi o abismo, mas eu não ouvi os gritos de Chico Memória. Ele não teve tempo de gritar. Mesmo assim, eu continuo estranhando. Agora vamos três juntos. Porque se a onça está com medo, ela ainda deve estar por aqui. Bota. Calma, calma, deixa eu vergonha, calma. Zé Carneiro? O João Perfeito está dormindo ainda, hein? Obrigada, senhora. Aí que está aqui. Quando eu acordei, ele já não estava mais. Onde é que ele foi? Não sei. Senhor? Sim? A senhora mandou o João Perfeito na raia? Não, por quê? É porque ele levantou cedo e ainda não veio aqui tomar seu café. É, ele deve estar fazendo algum serviço no Pomar, porque aqui no terreiro ele não está. Só pode ser, minha filha, porque ele é muito ajuizado e não está interessado em caçadas. Sim. 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 Parece que está bem firme, belo serviço, João Perfeito. Você continua perfeitíssimo. Socorro! Sou perfeito? Onde é que você esteve? Eu? Onde eu estive e eu... Todo mundo está procurando por você. Numa época dessas, a gente fica preocupado, não é? É, eu fui por aí. Por aí. Conheço uma pessoa que faria qualquer coisa para ganhar 200 mil cruzeiros. É, eu fui por aí. Socorro! Socorro! O que é isso? Homem estanguentado Parece um pedaço da camisa do Chico Memória Isso não parece tomate? Não, não, é sangue mesmo Tanto é assim Eu confesso que eu não tinha acreditado muito naquela história Mas o Chico Memória foi apanhado mesmo pela pintada Aqui está a prova O Chico Memória é um pedaço da camisa do Chico Memória O Chico Memória é um pedaço dos anos O que? O Chico, memória! Mas, por tanto, compadre! Ai, meu Deus! Mas ele ainda está vivo! Ai, meu Deus, sim, compadre! Eu vou sim! Eu vou já pra aí! Vê lá, compadre! Que foi? Que foi, vovó? O Chico, memória! A onça atacou o Chico, memória! Coitado! Assim? Assim, milha! Por favor! Chega meu biscoito! 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 Pobre Chico, memória! Meu Deus do céu! Confesse aí, bó! Cê Carmeiro! Cê Carmeiro! Mas pra quê? A vovó e o Chico estão juntos no arraial. A onça tem que ter uma memória! A onça está... Ah, meu Deus do céu! Calma, Cê Carmeiro! A onça está a cinco quilômetros daqui! Ah, está pertinho! Está pertinho! De Manavé... Fique de olho nessas crianças. Eles não podem se afastar do terreiro, hein? É, mas se elas me obedecem... Obedecem, sim! Dona Bento, o chão perfeito poderia ficar. Ah, não! Nada disso! Alguém tem que ir conosco, com essa onça solta por aí. Vamos embora! Esconde-nos! Quietinhos, hein? Vamos! Será que o caso dele é muito grave? Ô, mintinho, deixe o seu assento examinar. Afinal, ele é médium. Dizia, dito, como é que ele está? Tem alguns arranhões aqui. Profundos? Não, superficiais. Ele foi mordido? Mordido? É. Não, parece que não. Os arranhões são bem pequenos. Só que saiu muito sangue, né? Dá licença. Mas são só esses arranhões? Só. Por que foi seu subprefeito? Passa a língua aqui. Pode passar. Ele tem um seque gostoso. Molho? Onde é que eu estou? Dá minha atenção, seu Chico Memória. A onça se pegou, foi? Pegou? Pegou? Chico Memória? Vá tomar banho. Dona Joaninha, arranja uma camisa nova para ele. Para aí, mas o senhor não acha que ele precisa ainda de um pouco mais de repouso? Não. Mas, afinal de contas, esse homem foi atacado por uma fera. Me dá essa camisa aqui. Isso é sangue, senhor Jacinto? Não é. Não é. Mas, mas que ele está todo arranhado, tá? Qualquer pessoa pode se arranhar de propósito. E o senhor acha que ele fez isso? Acho. O nosso herói fez isso. Ele não foi atacado por onça a coisíssima nenhuma. O nosso herói fez isso. Padre, mas que susto, hein? O Chico Memória, ele ainda está vivo? Vivo está. E está aqui no Arraial? Está sendo socorrido na pensão de Dona Joaninha. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O que será que aconteceu? Não sei. Vamos aguardar. Eu não disse que ele quis enganar a gente. Fez os arranhões no corpo e jogou molho tomate no arraial. na roupa. Isso é vergonhoso. É uma vergonha para todo o Arraial, mas ele será castigado. Mudaram os dizeres da faixa. Agora são apenas três heróis. Quer dizer que o Chico Memória morreu. Ai meu Deus, coitado. Morreu o Chico Memória? Ué, mas por que morreu deixa de ser um herói? Vejam. O Chico Memória está vivo. Ai, graças a Deus, o Chico Memória está vivo. Vivo, mas são gemados. Olha essa. Gemado, mas o que aconteceu? Ele vai para a cadeia. Por que? Porque ele não foi atacado por osso a coisa alguma. Não. Aquele negócio que ele tinha aqui, que ele era molho de tomate. Então era esse um dos heróis de Tucanos? Bem, ele mostrou num ser muito corajoso, mas o Limeira eu sei que é. Pra mim são todos uns bocós. É. Então por que você entusiasmou o Limeira, hein? Pra me divertir. Tudinha, eu acho você uma menina maldosa. Nem tanto, dona Bento. Se ele caçar mesmo a onça como prometeu, eu sou até capaz de casar com ele. O que vocês vão fazer comigo? Você vai ficar preso. Preso por quê? Por quê? Ora, por quê? Por tentar rudibriar a bondosa população de Tucanos. Mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Você não foi atacado por onça nenhuma. Fui, fui, fui. Eu juro, eu juro que fui. Ah, jura? Juro sim. Ó, vocês não viram os arranhões? Espera aí, Chico. Bem-mora, os arranhões vimos. Mas como você explica o molho de tomate? Bom, tá bom. Eu vou contar. Eu conto tudo. Eu mesmo rasguei as minhas roupas e joguei molho de tomate. Mas depois disso a onça apareceu. Que que é isso? Ninguém vai acreditar nessa história. E você devia ter arranjado uma história melhor. Agora vai fazer companhia Julião Bacamato. Vamos, vamos. Então, vou ter um companheiro de cela? Eu acho que sim. Começa logo. Chico Memória. Peraí, você não é um dos heróis da caçada da onça? Era. Ué, o que ele tá fazendo aqui? É que eles me acusaram de ter abandonado a expedição. Ei. Mal desistir? Não posso. Meu dia Elias ia dizer que tu fica um covarde. E você, Garrizeque? Eu? Eu não tenho medo dessa onça! Tá certo, vamos continuar. Mas precisamos fazer uma coisa bonita. Que coisa? Vamos rezar pela arma do nosso valente Chico Memória. É, é. Vamos sim, vamos. E que ele sirva de exemplo para nós três. Vamos rezar. Quer dizer que você foi acusado de abandonar a expedição? Bem, eu abandonei, né? Mas depois a onça me atacou. Verdade isso? Verdade, é. Ela me atacou, os joelhos não acreditaram não, mas é verdade. Mas já pintado, não te fez nada? É, não fez. Aqui, ó. Aqui, ó. Epa, e... Isso é... É arranhão de onça em fuga. E dá brava, hein? Olha, Chico, você teve muita sorte em escapar. Muita. Seus companheiros, talvez não tenham a mesma sorte. Quer saber de uma coisa? Eu prefiro ser um covarde vivo... ...que um herói defunto. Ha, 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 ha Tchau, tchau.